Queria colocar o pneu amarelo, não teve como, só tem 10 caras Tem jeito não E o Heinten passou o Galax, o Galax, o Galax, o Galax, o Galax, o Galax, o S21 E o Marcelo está atrás de mim? É, eu levei punição Por que? São do que Marcelo? 10 posições, lembra? Oxe, do que que foi? Estamos brincando, já já vai corrigir aí Ah Oxe Ele brecou lá atrás Eu vi que tem um carro para fora lá, o que será que é? Estava botando para gravar aqui Bom, vou deixar a galera boa Brincante Acabou-te filho do cão Que bom Olha, eu causei Ih, o Kiko, o bot fez e me rodou Ah, mas que é longa É, não quebrei nada até então Que bom, boa É longa a corrida aí Eu bati atrás e quebrou Do Galax aqui Ele brecou com uma vez Tocou não sei lá dois Ele brecou e eu bati nele É, é virtude meu filho Olha o Jigzen em segundo rapaz Me segura carai Ahahahah Agora apareceu e cuidado com esse ele aí Esse bicho é doido É que doido Esse cara ele mete mergulho que vai ver Só que ele vai na dele, entendeu? Ele arrisca tudo Ele arrisca tudo Dá espaço e tudo Ele mergulha mesmo Mas agora eu já sei como dar com ele agora É, nossa Pelo trem lá Ele é doido Será que tinha? Não sou doido não Estratégico Eita Eita Ok Tá vim com tudo pra cima agora É Vamos lá. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Arruma aí meu. Tá bom. 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 Amém. 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 E aí. Tudo quietinho. Ah João. E aí. um pouquinho, é tarde. Estou fazendo sol. É é. É, é, é. Tem uma corrida aqui, é. 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 Vou acabar aqui que eu... ... melhor te ver. ... bem só. Eita! Quase velho! Eita! Eita! Quase velho! Eita! Quase velho! Eita! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei, acho que ele viu que foi lá no canto. Eu tomei um susto. Vou te ultrapassar agora, só para você lagar a mão. Nossa, olha o carro do cara. Espalhei, olha. Fechei a porta. Olha a briga boa. Olha a briga boa aí, o Rob está aqui. Pneu vermelho, estou com pneu branco. Não manda nada. Botou pneu branco, cara. Bati, aquela hora que o Luiz se atrapalhou com o Bolt, o Bolt brecou de uma vez e me bateu. Bati nele e já é. O carro não anda nem a pau com pneu branco. Você é louco. Eu não gosto não. Você parou Luiz? Não. Não parei não. Estou andando aqui. Ah, você não parou no box. Não, ainda não. Alguma merda eu devo estar fazendo. Tem bico seu carro ali. Essas cobrinhas do caralho eu sempre vou mal. Não tem jeito não. Eu acho. Se você ver que vai dar para ultrapassar, você fala, beleza? Não adianta, meu pneu não aguenta, olha o seu aviante da nossa, rapaz, isso aí jovem Mas o pneu vermelho, não tem nem comparação com o pneu branco Aqui eu não sei andar nessa parte não, Rob, só Mas aqui é ruim para você me ultrapassar também, né? Que perigoso, né? Essas cobrinhas do cão aí eu vou me rastejando aqui, cara E aí E aí E aí Pega bom aí, Robson aqui, mano E aí 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 O pneu. Nossa, bicho. Rapaz, vocês vão ver. Depois da coisa, vocês vão ver o que aconteceu. Já tirou o fino do cara aqui, velho. Vai, vai, vai. Play ou bot? Puta merda. Que susto que eu tomei, bicho. Eu tô na correda aqui. Fecha a porta aí. Vai ou não? Vai embora. Abriu a porta aqui. Vai embora, vai embora. Vai parar, né? Oi? Vai ter que parar, né? Tem eu? É, tem que poder dar uma passada. Ir para os boxes nessa volta. É, vou parar que senão eu tô ferrado aqui. Vamos lá. 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 E aí Qual pneu, Marcelo? O amarelo, Marcelo, é isso? Alguém sabe eu me dizer aí pra eu escolher a opinião aqui e não errar? Pega o amarelo Beleza, valeu Eu tô perdido aqui, mano Não Tinha selecionado o vermelho de novo? Eu ia me fuder com essa porra Eu ia dar uma ban aqui Eu ia me fuder com essa porra 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 Não tô conseguindo ver onde tá o bico sujo, mano Fica aí, vai ficar aí Ok, tudo limpo Nossa parede, eu tô feliz Quando você não vê, consegue ver, você fica numa linha só, tá bom Aí a gente se viu A parça A parça É, ó-o-o-o-o É, ó-o-o-o É, ó-o-o É, ó-o-o É, ó-o-o Amém. 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 E agora que elétrica está no carrasco comigo é que ele está exacerbada agora. Eu tô querendo pegar esse sinus na minha frente. Vai! Puta, eu fodi o Hélio Ah, eu desanimo de jogar Desculpa aí, Hélio Vai moço, depois a coisa veio Joga, joga Pode jogar, pode jogar Joga, joga 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 Amém. 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 Está acabando já. Amém. 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 Não tem nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. Amém. Amém. E dá arriscar muito, tá vendo? Amém. 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 E a hora que eu for pegar a reta da cara... Amém. Valeu. Tem combustível por apenas 1 volta. Amém. 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 Que vitória, meu amigo. Que vitória! Nossa! Boa Firmino! Marcelo, boa Firmino! Boa Robson! Que bom Robson! Carro quebrado! Asa quebrado ainda! Nossa! Que corrida! Tô tremendo! Tô tremendo! O boot quando vai dar passagem cara Caraca! Que disputa! Nossa! Que desculpa! O que time? Mas deu sorte que tu pegou DRS aí, não foi? Não é verdade? Não sei se eu peguei! Não sei se eu peguei não! Eu acho que não peguei não! Nossa! Consegui te alcançar com DRS! Ah! Esqueci de tirar o... Quem foi o melhor da corrida em mim? Caraca! Cara! Que vitória! Foi eu! Cheguei em terceiro! Ó! Nossa! Que disputa foi essa? Foi mesmo! Foi muito boa! E o Helio? O Helio bateu lá? Bateu! Emocionou! Emocionou! O Helio se empolgou! Com o Luiz lá né? Não! Ele pensou que o pneu vermelho ia chegar na gente! Trocou pra ver se... E teu pneu terminou com quantos porcento? Não vi cara! Não vi! Me surpreendeu! Eu marquei você! Eu falei! Se ele parar eu paro também! Igual na primeira parada! Você parou eu parei! Eu também! Você não para! Eu até sei parar! Parabéns Marcelo! Eu falei! Se o Marcelo parar eu vou parar! Falei! Caraca! Falei! Eu joguei o problema do seu lado! Eu bati na primeira volta! Bati no boot! Falei! Falei! Que corrida! Tentei acompanhar o Robson ali! Mas não deu mais não! Que disputa! Troquei pro médio e não deu mais! Falei! 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 Eu coloquei o branco também! Mas não tava te acompanhando com o branco não! O meu chegou a 78%! O branco não presta! O branco é ruim demais! 108% o pneu! Nunca mais usei esse branco! Depois que eu bati aquela vez! Mas eu sei! Se eu ponho o amarelo! Na primeira volta! Eu não ia conseguir dar! Vinte e três voltas com o pneu amarelo! Entende um pouquinho o vermelho! Entende o vermelho um pouquinho! Quebrou a asa! Cara! Eu falei pra você! Aquele raio! Ele tá muito bugado! Ele brigou do nada na minha frente! Bicho! Vou até finalizar aqui a gravação! Não sei nem se gravou! Vocês vão ver a reação que eu tive firme! Isso vai ficar de cara! Tchau! Tchau! Tchau!